A gente fala agora do meio ambiente. Em Olímpia, o projeto Tem Mais Verde está mexendo com toda a cidade. É uma iniciativa da TVTEM, em parceria com a Prefeitura. Amanhã, domingo, toda a comunidade está convidada para o evento que vai ser realizado na Avenida Constitucionalista. O repórter Vitor Pizeta está em Olímpia e tem todas as informações. Vitor, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Jean, boa tarde a todos. Pois é, vão ser plantadas mais de 300 mudas aqui na Avenida Constitucionalista, tanto no canteiro central quanto nas calçadas, em frente às casas e ao comércio. A população está bastante ansiosa. Todo mundo quer garantir a sua mudinha, deixar uma árvore com sombra em frente de casa. Eu estou com o secretário de governo aqui de Olímpia, o João Paulo Polizelo. Quem vai plantar vai ser a própria população e alunos de uma escola aqui, né? Isso, boa tarde a todos da TVTEM. Vai ser a própria população aqui do bairro e todos os alunos da rede municipal de ensino. Qual a importância disso para essa cidade, João Paulo? É de grande importância a parceria da TVTEM com a Prefeitura da Estância Estúdio de Olímpia para aumentar o nível de oxigenação, o meio ambiente, a qualidade de vida dos moradores de Olímpia. Então, é um grande passo que nós estamos dando nesse momento. Além dessas mais de 300 árvores que vão ser plantadas, a Prefeitura vai distribuir também mais de mil mudas para a população colocar em frente de casa nos outros bairros, né? Isso, além do plantio das 300 mudas aqui nesse espaço na avenida, nós também estaremos disponibilizando mais de mil mudas para toda a população de Olímpia. A partir das 9 horas de amanhã pode vir todo mundo convidado? A partir das 9 da manhã, toda a população de Olímpia, da região convidada, além do plantio, diversas e diversas utilidades públicas da Prefeitura vai estar fornecendo. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. Ontem a nossa equipe teve aqui em Olímpia para mostrar um outro exemplo bastante bacana que incentiva as crianças a cuidarem do meio ambiente. Vamos ver a reportagem. Tudo começou com uma sementinha plantada no coração de cada um desses alunos na sala de aula. Depois de quatro meses de trabalho e muita, mas muita dedicação, todos agora vão conhecer o resultado das aulas de educação ambiental. Então vamos para o pátio da escola. Só que elas precisam de água, certo? É aqui que fica o canteiro de flores e ervas que nasceram das mãos das crianças do ensino fundamental da escola Jardim Casarini, em Olímpia. Tudo foi plantado em material reciclado, como pneus velhos e garrafas PET. Heitor é um dos mais aplicados e sabe explicar como as plantas cresceram. Deu terra, deu água, aí a Ana colocou, aí um dia deixamos lá, aí a Ana chegou na escola, deixamos lá, deixamos lá e depois nasceu. Não há aluno que não se encante com as flores e plantas. A sementinha deu a eles uma noção de meio ambiente. E os estudantes levaram para fora da escola o que aprenderam. Ele levou para casa, ele explicou como eles tinham desempenhado o projeto e nós então tivemos a ideia de fazer um ano no nosso jardim. O interessante é que as crianças se envolveram tanto na preservação do meio ambiente, na reutilização do pneu, como na proteção de flores ornamentais e das ervas aromáticas. Então para a criança sair da sala e vivenciar isso na prática é um prazer. Tanto para as crianças que aprendem mais, que também para as suas casas e crescimento. O projeto, que era para ser realizado apenas na Semana do Meio Ambiente, se estendeu para o ano todo. Agora não são só os alunos do ensino fundamental. Toda escola pode conhecer as plantas e até provar o que é colhido. É no pátio mesmo que eles experimentam o suco de hortelã e capim-cidreira. Assim como os educadores, a TVTEM teve a iniciativa, em parceria com a Prefeitura de Olímpia e a CPFL, de trazer a toda a população a importância da preservação ambiental e da melhoria da comunidade. Neste domingo, mais de 320 mudas serão plantadas na Avenida Constitucionalista, para mudar a paisagem da cidade e diminuir o déficit de árvores em Olímpia. Em cinco anos, essas árvores já vão ser adultas e elas já estarão com copas grandes para diminuir esse déficit. O projeto foi desenvolvido especialmente para cá. As árvores que serão plantadas na Avenida do Linhão tiveram autorização da CPFL. Elas serão no máximo 3 metros de altura. Os buracos para cada muda já estão abertos. Agora é esperar o dia especial dedicado à preservação e à educação ambiental. Muito bacana, né? É importante incentivar esse tipo de ação. Então, relembrando, tem mais verde, acontece amanhã, aqui em Olímpia, às 9 horas da manhã, aqui na Avenida Constitucionalista. Vão ser 300 árvores a ser plantadas. Vem você aqui participar, a família toda, traz todo mundo. Vem plantar a sua e levar uma mudinha para casa, né? Plantar em frente de casa, plantar no quintal de casa, talvez, quem sabe. Mas, hoje, uma dica, se eu puder dar, dá uma olhadinha ali em cima. O sol está rachando aqui. Traz um boné, traz um óculos de sol e traz um protetor solar de casa aí que vai ser legal. Vamos ajudar o meio ambiente, ajudar a gente também. É com você aí. É isso aí, Pizeta. Obrigado pelas informações. Uma garrafinha de água também para todo mundo se hidratar. Vai ter água lá para hidratar as árvores, mas as pessoas é bom levar cada um só a aguinha também. Tudo de graça amanhã em Olímpia, a partir das 9 da manhã. Participe você também. Participe você também.